Disposição, de braçada em braçada, elas treinam intensamente. Nem mesmo o período de férias afastou esta turma das piscinas. O campeonato está agora em agosto, o que você está esperando? Alcançar um índice bom para poder me classificar e viajar, tentar conseguir medalha lá. E o primeiro campeonato que elas devem enfrentar são jogos escolares estaduais. A seletiva vale vaga para a etapa nacional, que acontece no final do ano. Em Belém e em Natal. É uma competição alvo para eles, ou seja, tendo em vista que colocando no calendário é uma das mais importantes, os jogos escolares, porque é um evento nacional onde eles têm a oportunidade de estar disputando com os melhores estudantes atletas do país. Eles estão em um período agora que estão de férias na escola, mas mesmo assim estão treinando. Ou seja, eles estão treinando pela manhã e pela noite, visando este campeonato. Enquanto muitos alunos estão de férias viajando, eles não estão se dedicando a tentar ganhar uma vaga e disputar este campeonato. Vitória começou a nadar ainda criança. Hoje já encara o esporte de forma profissional. Esta é a segunda participação da jovem nos jogos escolares estaduais, mas já sonha com uma vaga na etapa nacional. Começou quando eu era muito pequena, quando eu já via os outros nadadores nadando, e eu gostei muito, achei muito interessante. E aí eu comecei a me interessar mais. E qual a tua expectativa para os jogos, para a competição que comece em agosto? Com certeza representar o Piauí, Teresina, para me ganhar alguma medalha. E quando questionadas sobre trocar as férias por treinos, elas garantem que todo esforço vale sim muito a pena. Se você viajar, como é que você vai conseguir passar aqui, conseguir um índice? Então eu prefiro ficar treinando.